Eu terminei com um grave, né? Eu fiz um, dois, três, quatro e termina o um aqui sendo o quinto grave, né? Muitos graves seguidos, então ó, um, dois, três, quatro, cinco. É pra arrematar o final, o final da música mesmo, sabe? Né? Tudo grave, né? Né? Porque é fechado, aberto, fechado, agora dois abertos. Aberto, aberto, fechado, três abertos. Um, dois, três, fechado, quatro. Um, dois, três, quatro, um, termina aberto. Então, vamos fazer. Fechado, um aberto, fechado, dois abertos, fechado. Três abertos, fechado. Um, dois, três, quatro, um, tudo aberto. São cinco graves seguidos. Um, dois, três, um, um, dois, três, um, um, dois, três, quatro, um. Né? Isso é um exercício ótimo pra fazer. Então, volta, faz várias vezes isso. E a música, eu tô aqui, né? Termina no final, no final. Né? Isso é... É uma dica bacana, assim, um exercício bem legal de se fazer. Beleza? Beleza? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti